Bom pessoal, estou aqui com o Murray, estou aqui com o Sample. Murray, começando com você. Duas interceptações suas, uma defesa que conseguiu roubar muito a bola hoje e que tirando a campanha do TD não deu muitos espaços para o Celotes. Então, como que é para vocês conseguirem fechar bem essa semifinal jogando em casa e agora um Rio Preto-Valers de novo na grande final? De fato. Cara, muito feliz. A defesa estudou bastante aí o time adversário. E, pô, muito contente. A gente fez o que tinha que fazer. Conseguimos dominar o ataque, conseguimos fechar o Deirão, para ele não correr tanto. Felizmente tomamos um TD por causa dele no meio e tal. Mas, pô, muito feliz. Sai com uma interceptação. Acabou tendo um fumble na primeira ali. Mas, cara, muito feliz. O time aí está vindo muito bem. Agora é pegar a final e vir para cima e estudar bastante o adversário porque eles são bem bons. Sample, eu não sei se vocês sabem disso, mas no ano passado, nós tivemos a mesma final que eles terão este ano. Vai ter o Wilders e o Dragons. Last year, the Wilders got the win, 28-20, on this field. So, how is for you, guys, for you, like, first year, getting the final and kind of knowing right now this is a kind of a rematch that we have last year? Oh, we're coming for business. That's all I got to say. Those guys told me they were here last year. They came up short. So, we got to finish business. That's all it is. We got to finish business. We know, by the way, Heron, he had got a thing where he's saying we're already coming in second. So, that's already fuel to the fire to come ready. So, well, pessoal, I'm here with Isaiah, I'm here with Daniel. Isaiah, it's time for you. First, final that you have for the Reperto Wilders. After the game on the regular season against the same Rhinos. Again, a great game, but this time, this day, you got to win. What's the big difference the game won for this game? We wanted the passion. Like, we went on plays, we fixed everything, we corrected it. We just wanted that everybody worked hard, everybody did the extra gym, everybody went and studied hard. We just wanted that we played with our hearts. That was a difference. E, Daniel, na minha visão, eu acho que hoje o ataque do Rhinos até conseguiu ter mais ritmo do que teve na temporada regular, mas a defesa duas vezes ali bateu na endzone e não deixou o Rhinos entrar no começo, forçou três turnovers, um no final do jogo que foi realmente pra sacramentar a vitória. Então, como que é entender que boas jogadas do lado de lá vão vir quando você encarou um adversário forte, mas você tem que levantar a cabeça na próxima jogada e conseguir finalizar com uma vitória? Cara, é isso que você falou. A gente tem que tomar uma big play, levanta a cabeça, vamos pra próxima. A gente é uma unidade muito qualificada, com grandes jogadores. A gente tem uma secundária muito boa, juntando a Zeia e a Ibi. Temos os outros meninos, o Gelado, que é um novato, subiu. Então, a gente consegue trabalhar muito bem isso. O Jonas e o Xandão juntos, os dois, eles conseguem fazer a gente mesclar bastante as jogadas, saber o que vão estar fazendo e a gente sempre antecipar isso. Então, eu acho que não tem o que falar. É a melhor unidade que está sobressaindo hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.